Daniel Palombo, aqui direto de Genebra, na Suíça, junto com meu amigo aqui, Igor de Moraes, pra gente conversar com você aqui da Rádio Transmundial do Brasil, um pouco desse lugar que a gente tá aqui, que a gente ouve tanto falar, que representa tanto. Igor, seja bem-vindo aqui nesse bate-papo. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder falar um pouco aqui da história de Genebra, que é uma história tão incrível e linda, né? Igor, pra gente começar aqui a nossa conversa, explica pra quem tá ouvindo a gente, onde que a gente tá aqui. A gente tá bem na altura aqui, numa igreja. Onde é que a gente tá, Igor? Aqui a gente tá numa das três melhores vistas de Genebra, né? Já tem que voltar pra ver as duas outras. Mas aqui estamos no topo da Catedral St. Pierre, conhecida por muitos como a Catedral de Calvino, né? Porque foi aqui que ele exerceu mais de 25 anos o seu ministério. Mas nós estamos no topo da Torre Norte. Essa torre foi a parte que começou na construção da catedral em 353 d.C. Então nós estamos numa catedral que tem praticamente 1.700 anos. Ela começou, no caso, essa construção há quase 1.700 anos. Mais ou menos há 500, 500 e pouco, a catedral estava totalmente formada. Ela se tornou durante mil anos praticamente a igreja católica da cidade. E quando houve a reforma protestante, a reforma que começou em 1517, que depois, em 1535, no caso, mais ou menos três anos antes de Calvino vir pra cá, ela se tornou a igreja protestante principal da cidade. O Igor, e assim, fala pra gente aqui o que representa Calvino, o que representa Calvino, o que representa Suíça e Genebra pro protestantismo? Pro protestantismo. Hoje, infelizmente, pra Genebra não quer dizer muita coisa. Inclusive, uma das nossas missões, que ao menos eu sei do meu coração, é poder, é que as pessoas lembrem um pouco o que Deus fez nessa cidade. Mas pro mundo em geral, porque a gente recebe muitas pessoas. Aqui no topo dessa catedral, nós temos no mínimo 400 mil pessoas por ano, que sobem, essas mais centenas de marchas pra poder chegar aqui, pra justamente ver essa beleza, mas eles não se dão conta que daqui a reforma tomou um lugar especial e foi exportada pro mundo. Nós vemos a reforma começando com Lutero, depois avançando um pouco com Zwingli, mas nós vemos que é com Calvino, que ela realmente tomou uma forma, e ela foi estruturada pra poder ser exportada para as nações. E, através disso, criando benefícios incríveis. Educação obrigatória e de qualidade pra todos. A questão da tecnologia com o aumento das prensas e toda uma herança também que é deixada em seguida. A gente tá falando também de áreas da política, liberalismo. A gente tá falando de questões de a liberdade da igreja de se autodirigir. Nós estamos falando de ética protestante do capitalismo, que criou a prosperidade da Suíça e tantos outros lugares. Inclusive, falando disso, se você me permitir, é um negócio muito interessante. Eu tô aqui com uma moeda de 5 francos. Essa moeda de 5 francos aqui, ela atualmente é a moeda com, vamos dizer, o maior poder aquisitivo no planeta, né? E a gente vê essa moeda aqui de 5 francos, ela é mais ou menos de 1.800, depois, essa daqui, no caso, é mais ou menos de 1.800 e pouco, né? Passou de 1.800. Essa moeda aqui, os pais fundadores, que eram ainda protestantes, que trazem essa tradição de fé, que trazem todo esse ensino, essa prosperidade bíblica e real, eles decidiram, em volta dessa moeda, escrever aqui em latim, Dominus Providebit, quer dizer, Deus proverá. Mostrando que a Suíça não depende só de homens inteligentes pra fazer a sua moeda prosperar, mas, principalmente, homens piedosos que estão submetidos a Deus e que tem temor a Ele. É Deus a prosperidade da nação. E essa ideia vem já, desde os anos 1500, com Calvino, entre outros, né? Uma coisa legal, que às vezes você tá aí no Brasil, tá vendo tudo isso, você é cristão, você fala, pô, mas o que isso tem a ver com a minha fé? Quer dizer, que essas pessoas foram usadas por Deus e contribuíram, assim, se a gente imaginar um rio, a gente faz parte desse movimento. Com certeza. Fizeram tudo isso pra que até um dia essa fé chegasse aqui com a gente hoje. Com certeza. Isso faz parte da nossa história. Geralmente, eu gosto de colocar nessas palavras, né? É que nós viemos, no caso, se a gente pega a igreja primitiva, né? A primeira igreja ali, né? Depois da morte de Cristo, ela, na verdade, ela teve toda uma história, esses dois mil anos de história, até hoje, né? Então, a gente estuda muito o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a gente estuda, muitas vezes, alguns pais da igreja, só que chega na Reforma Protestante, muitas pessoas, por questões de, ah, sou armiliano, sou calvinista, sou isso, aquilo, esquecem da história e do benefício que isso trouxe. É muito interessante porque a igreja, a Reforma Protestante tirou a igreja de Roma. Infelizmente, ela não levou de volta aos premícios, de volta a Jerusalém, né? Mas, ela acabou tirando essa mentalidade grego-romana, ela acabou trazendo muitos benefícios pra sociedade. Então, é interessante, pouco importa a denominação e tudo, entender a história da igreja, porque isso, isso transformou a nossa maneira de pensar de hoje, isso culminou e nos ajuda a mapear onde nós estamos, onde acertamos, onde erramos, o que aconteceu. Eu não sou aquele cara que vai pegar sem reserva tudo da história da igreja protestante e falar, uau, que lindo. Não, tem certos, tem acertos, erros e diversas coisas, mas é essencial a gente entender porque isso nos traz compreensão e nos ajuda a realmente descrever a realidade até do que vivemos hoje. independente da nossa denominação, a gente pode dizer assim, todo mundo saiu daqui, né? De certo modo, todo mundo estava aqui. Algum momento passou por aqui pra ir pros outros lugares? Você falou uma coisa muito legal, que é assim, eles se importavam, tanto que a gente vê no dinheiro isso, você falou da educação, você falou, parece que a fé, já naquela época, ela era muito presente na cidade. E era muito prática. Eles conversavam muito isso, era muito prática isso. Ainda que hoje, você vê que a fé é presente aqui na cidade, o protestantismo, assim, ele é importante, ele tem essa relação, essa conversa. E algumas questões, sim. Por exemplo, a sociedade na Suíça, eles gostam muito de trabalhar por meios de associação. Existe uma frase que é un seul d'unimant d'association. Em francês, quer dizer, nos damos uma mão de associação. E isso, quando geralmente nós falamos disso, é que nós estamos entrando em acordo. Então, essa questão de federação, ah, eu estou de acordo, vamos chegar, se encontrar no meio, vamos resolver, vamos nos associar. Para, por exemplo, a Cruz Vermelha começou assim, cinco pessoas se associando em volta de uma mesa. A YMCA, brincadeira à parte, não é a música, mas é a Associação Cristã de Jovens Moços. E tantas outras. Daí depois, a gente vê, mais recentemente, Jocum, a gente vê Portas Abertas, as maiores, a World Vision, e grandes. A gente pode retraçar, como estudei, relações internacionais, até a história das ONGs, tudo isso, vindo de uma tradição local que foi implantada pela mentalidade da reforma protestante. Todo o conceito, por exemplo, eu estava falando da moeda, mas a Suíça, a Suíça, ela é, os belgas não vão concordar, mas a Suíça tem o melhor e mais gostoso chocolate do mundo. A Suíça, ela é o maior exportador de chocolate, mas aqui não se planta cacau. A Suíça, teve tempos na história dela que ela estava quebrada, mas ela soube se reerguer usando o capital que ela tinha, o capital próprio dela, por exemplo, exportando dinheiro, fazendo outras coisas, nem tudo na história da Suíça também é flores, mas o que eu quero dizer é que tem um modo de pensar. Por exemplo, Calvino, quando ele pregava os Dez Mandamentos, ele pregava, no caso, falando, os Dez Mandamentos falam para a gente não matar, não roubar, não adulterar, mas mais do que isso, ele falava, vamos ver o contrário positivo disso, que é, tá bom, já que eu não tenho que matar, eu tenho que trazer vida, já que eu não tenho que roubar, eu tenho que criar prosperidade, e todo esse conceito faz com que as pessoas tenham uma mentalidade de eu não só vou fazer o que eu não devo, eu vou ir além, vou ser uma fonte de bênçãos, eu não vou ser realmente como gotas, mas eu vou ser como um tsunami de bênçãos em minha volta, e isso gerou prosperidade, isso fez crescer a cidade, que para mim é uma das cidades mais incríveis do mundo. A gente pode ver em vários lugares aqui, andando, a gente tropeça na história. Ali foi criado o benchmark em colonia que gera, que é o MSA World, que é muito importante para a economia, porque gera o nível de prosperidade mundial. Daí depois, aqui embaixo, a gente tem a filosofia das luzes, daí depois a gente tem a casa de Jean-Jacques Rousseau, a gente tem conceitos da lei, até hoje, se a gente pega, por exemplo, em Zuge, a questão da Crypto Valley, a gente tem toda a melhor legislação do mundo para essa questão de cripto e tudo mais, não é por acaso, você consegue retrasar e mapear que são princípios fundamentais do reino de Deus, que são utilizados até hoje, até por pessoas não cristãs que não se entendem. A gente vê o evangelho tocando a cultura. Isso é interessante. Aqui conversa com o mundo inteiro. Conversa com o mundo inteiro. Você como pastor jovem que está aqui e você vê tudo isso, se você vir para cá, você tem que conhecer o Igor que ele vai te mostrar tudo. Ele não sabe só aquilo óbvio que tem no livro, ele sabe os detalhes, você passeia na igreja, ele fala, olha aqui, olha ali, ele te conta alguma coisa. Ouvindo tudo isso, sempre andando, falando o que está no seu coração, que você acha que às vezes a gente como igreja, até como igreja brasileira, às vezes tem perdido aquilo que eles fizeram ou falaram. A gente tem muita coisa boa, mas tem algo às vezes no canto, igual quando a gente estava lá, a gente passou no muro, o Igor falou para a gente assim, no canto lá, a gente fala muito dos homens, dos reformadores, mas no canto tem o nome de uma mulher. E às vezes a gente passa e esquece de olhar o nome da mulher. Exatamente. Existe algo aqui que às vezes na história a gente vem que está no cantinho assim que a gente esquece, se você acha que a gente deveria dar uma olhada. Muitas coisas e principalmente o fato que a gente acaba, eu sei que nós como brasileiros, eu sou meio brasileiro, meio suíço, acabo tendo um pouco das duas culturas, o que é legal para um equilíbrio. Mas eu acho muito interessante, o suíço precisaria mais do zelo do Brasil, dessa paixão, desse temor a Deus que faz ter coragem e tomar decisões. Já o brasileiro, às vezes ele precisaria mais, talvez a sobriedade, de algumas coisas do europeu, de pensar mais, de se calar às vezes mais. Eu sempre brinco, o que eu falo, se eu discipulo um brasileiro, eu vou ensinar muito mais contemplação, descanso, escutar a voz de Deus. Sendo que o suíço, eu vou falar, solta lá, vai, intercede, vai evangelizar. Então, são culturas meio antagonistas. Mas o que é muito interessante é que, num tempo como hoje, onde eu acredito que Deus quer levantar reformadores contemporâneos, não só os reformadores do passado, são reformadores contemporâneos, eu acredito que ele quer fazer como no passado. E a tendência, não só do brasileiro, mas do mundo, é de idolatrar alguns homens. Então, lógico, tem homens incríveis que lideraram e a gente precisa honrar essas pessoas. Calvino, Guilherme Farel, Theodore de Bezzi, John Knox, a gente, Fromon, por exemplo, que a gente fala pouco, Antônio Fromon e tantos outros nomes. Nós damos 600 nomes aqui de pessoas incríveis. A questão é, a gente pensa para essas pessoas, mas a reforma não veio só por elas, ela veio, vamos dizer, porque Ophésios 4 fala seria o sexto ministério. São mestres, evangelistas, são profetas, são esses ministérios, mas realmente despertando o sexto. Porque é cada um em si. Como que de Lutero, lá do mundo, chegou alguma informação para a reforma aqui, já que a reforma foi aceita, votada pela Vila de Neve, em 1536, dois anos antes meio que de Calvino chegar. Então, com Fromon e Guilherme Farel fazendo trabalho aqui, chegou porque comerciantes vinham fazer o trabalho dele, eram pessoas do business, do marketplace, a gente poderia dizer hoje. Essas pessoas, elas traziam o quê? Elas traziam literatura, elas traziam cópia das páginas da Bíblia. Então, a gente vê que não passou só por alguns homens, foi o trabalho de todos, foi cada um no seu lugar, líderes eclesiásticos no meio eclesiástico, líderes na área de comércio, líderes na área de economia, na área de culturas, cada pessoa realmente levando a cultura do reino em todos os lugares. E isso é muito, muito interessante, porque tira aquele peso de um homem vai chegar e vai mudar tudo. Não, Deus quer despertar reformadores contemporâneos em cada um de nós. e ainda aqui, a gente viu aqui, tem uma sede da ONU aqui, ainda aqui em Genebra é um lugar de encontro, onde as pessoas se encontram, conversam, você falou do brasileiro e do suíço, é quando eles se encontram e as riquezas e as pobrezas são trocadas, há uma virtude, há uma troca, há um rio aqui diferente que corre quando as pessoas se encontram essa riqueza, é isso? Exatamente, é muito incrível, porque quando a gente senta a mesa e constrói pontos assim, a gente pode trocar com pessoas que muitas vezes compartilham da mesma fé, mas não exatamente da mesma maneira. E eu não estou chegando querendo levantar qualquer coisa aqui, mas o que é muito interessante é que nesses lugares aqui, por exemplo, a gente tem uma associação aqui em Genebra que chamou Munhá, que a gente distribui comida toda sexta-feira. Ano passado foram 200 toneladas de comida distribuídas. E essa associação, nós criamos ela mais ou menos há 4, 5 anos atrás. O que é muito interessante é que quem serve e quem são as pessoas que distribuem, mesmo se a gente tem parceria com a cidade, com o banco alimentar e tudo mais, as pessoas que necessitam, alguns são os estrangeiros, alguns são os suíços e as pessoas da equipe que servem é uma igreja latina aqui, uma igreja de espanhóis, de bolivianos. Então a gente vê hoje que nessa troca não tem tipo grego, nem romano, nem judeu, nem nada. São pessoas de diferentes horizontes compartilhando uma mesma fé, se ajudando e sendo bênção para a cidade, para as nações. Inclusive, falando em bênção das nações, lógico que aqui foi criada a sede da SDN que se tornou depois a ONU. E apesar da ONU ter o, vamos dizer, o seu headquarters, como que eu diria isso? O seu esquadrão? É, sua base, em Nova Iorque, 70% das decisões em termos de governança mundial, de encontros e tudo é tomado aqui, 70% do trabalho é feito aqui em Ginebra. nós temos 2 mil organizações internacionais aqui numa bacia de população que durante o dia, porque muitos franceses que vêm trabalhar aqui chegam a 500 mil pessoas. Então imagina, 500 mil pessoas, 209 nacionalidades, eu falo que eu não preciso sair daqui para discipular as nações. É muito incrível você pensar nessa questão e como, na verdade, traz até uma mentalidade que Babel não foi uma maldição, foi uma bênção porque foi o começo das nações e nações, uma certa medida, as nações não são, a diferença não é ruim. Tudo diante, baseado debaixo de Deus, debaixo de uma moralidade de Deus e tudo, a gente vê que nessa troca há muita virtude, como você disse, eu gostei muito dessa palavra porque é uma realidade. Sim, às vezes a gente acha, a gente vê aqui que é tão pequeno e é tão intenso, às vezes é a beirinha do rio, que é pequeno, é uma semente intensa, mas a gente vê que ela vai formando grande que vai desaguar lá longe. Exatamente. Então, às vezes aqui, às vezes parece que é pequeno e não está intenso, às vezes as pessoas têm a mania, ou às vezes usaram a frase que pegou, ah, a Europa está morta, ou às vezes não é mais intenso, olha o que aconteceu lá no passado e olha como é hoje. Sim. Mas não é isso que eu tenho observado nesses dias aqui, é uma coisa pequena e intensa que acontece muita coisa aqui porque a autoridade é muito grande para aquilo que vai acontecer lá, as decisões que são tomadas aqui refletem no mundo inteiro, até hoje. É muito interessante porque tem um conceito na teologia, principalmente na mentalidade braica, que se chama minoria criativa, que é uma minoria, mas que acaba tocando a sociedade, acaba fazendo um trabalho incrível à sua volta, tocando as esferas, abençoando as pessoas, tendo esse diálogo de fé, cultura e tudo mais. Deus nos chama para ser essa minoria criativa. Hoje, lógico, na época protestante, basicamente, todo mundo era protestante. Hoje a gente está falando de 3% da população suíça. Então a gente fala, nossa, 3% da população é quase nada. Tem países da janela 1040 que quase pode ser até mais. Então a gente, Albânia, eu estava recentemente na Noruega, num congresso também desse com pastores de todo, a gente está falando de 1,5% da população. Então é muito doido a gente olhar para isso e pensar, tá, houve sempre momentos que a igreja passou por dificuldade, mas a chama nunca se apagou. É como aquela corrida do bastão, que você tem que passar. Eu gosto da palavra em inglês witness, do testemunho. É uma geração conversando com a outra. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E por isso que eu acho que a história é tão importante. Eu comentei com vocês que eu achava muito incrível que o que me tocou muito faz seis anos que eu estudo profundamente a história aqui de cada ponto da cidade. A minha esposa dá risada que eu falei, eu vou abrir um canal do Instagram no YouTube que eu vou parar na frente de uma placa de uma rua e eu vou explicar quem é essa pessoa. Porque eu saio tirando foto das placas dos cantos da rua vindo para casa e pesquisando quem é essa pessoa. Eu amo essa cidade. Nunca foi o caso. Eu sempre pensei, principalmente no começo do ministério, ah, o Brasil vai ser mais fácil e tudo isso, mas eu entendi que Deus não quer mais fácil. Deus ama lugares difíceis, Ele gostava do deserto, Ele gostava de realmente estar em lugares complexos, né? Mas, então se eu quero orar para ser um pioneiro, Deus me colocou aqui. E eu comecei, mas tudo isso começou de uma vez que eu estava aqui na frente da catedral e de repente passam uma guia turística. Isso acontece muito até hoje. Eles passam, eles, olha, aqui é a catedral Saint-Pierre, teve uma história aqui da reforma do Calvino, mas não vamos entrar e perder tempo porque não tem nada de interessante aqui. E eles continuaram o tour. Eu falei, meu Deus, essa mulher, o senhor perdoa, ela não sabe o que diz. Então, isso criou essa chama e eu acho que realmente todo mundo deveria uma vez na vida passar em Ginebra porque tem muita virtude, tem muita... Tem muita herança a se conectar e receber daqui. A gente não somente discipulou, mas discipula as nações ainda hoje. Olha, eu estou aqui com o Igor, aqui o Igor vai mostrar para a gente, o Matheus vai virar a câmera para você ter uma noção. Lá atrás, Igor, vai explicando para a gente o que é lá. A gente tem ali o canto de Coluni, que é uma das regiões mais ricas e prósperas da cidade. Vem vindo para cá, Parque dos Ouvivos, onde recentemente foi fechado porque o Biden e o Putin sentaram para poder bater um papo ali e conversar no restaurante. Durante uma semana a gente tem agentes do FBI para tudo cotelado fechando a rua aqui. Daí a gente vem, a gente tem o Jato d'Água que é um dos monumentos principais de Genebra. A gente vem chegando aqui no Jardim Inglês. Do lado daquela roda tem aqui gigante, tem um relógio que a gente chama o Relógio Fleury, que é o Relógio Florescido, que cada estação tem um design totalmente feito por jardineiros com as flores e a gente passa ali a ponte do Mont Blanc. Ali a gente tem o Presidente Wilson mais para frente no que é o Wilson, que ele é o quarto de hotel mais caro no mundo. Daí depois a gente tem aqui, se a gente pega aqui todo reto naquele canto ali, é o maior número de hotéis cinco estrelas por metro quadrado, seguidos da Europa. Daí a gente tem a Ilha Rousseau, daí a gente tem o Quedeberg, onde começou a Companhia das Bergues, que depois se tornou também Companhia das Índias Orientais quando foi levado para a Reforma. Júlio César passou por aqui, Napoleão. Debaixo de onde a gente está aqui, a gente tem um centro arqueológico do Neolítico que mostra que tem peças de 4 mil ou 4 mil e 500 antes de Cristo. Então Genebra tem ao mínimo sete mil anos de história e a gente consegue uma piada de lá para cá. A Cruz Vermelha começou onde aqui? A Cruz Vermelha começou do lado de lá, infelizmente. Então a gente vai dar uma voltinha com o Matheus aqui para você que está aí acompanhar também. Então a gente vai virando aqui. Sim. Como é que chama o lugar que a gente está aqui em cima? Aqui a gente está na Torre Norte, que foi a primeira torre da Catedral Sampieri a ser construída. Do lado ali esquerdo nós temos o Palácio de Justiça, o Colégio Calvino, que foi a primeira escola pública do mundo, pública obrigatória. porque a reforma em 1536 quando ela foi aceita não só foi a reforma, foi também se tornou a escolaridade pública obrigatória também. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Que é esse colégio aqui? Que é esse colégio logo ali à esquerda. A gente também está... Aqui a gente tem o Exército da Salvação, que é a primeira sede. Nós temos cada... praticamente ali onde foi impressa a Bíblia de Genebra e onde o movimento das luzes, a filosofia que o João Jaco Rousseau e outros começaram, foi ali no canto. A gente tem o Museu de Arte e História, tem a Igreja Ortodoxia, tem o Museu de Arte e História Natural que foi fundado pelo Conde Brunswick com o Monumento Brunswick do outro lado. Cara, dá pra gente fazer uma lista gigante. E muita, 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 muita história. É. Do lado de lá também a gente tem coisa, não? Do lado de lá, todos os quatro cantos aqui. Então a gente vai rodando pra você que está aí acompanhar também com a gente. Daí aqui a gente está chegando, então tem a Torre Norte e daí depois foi construída o Pilar Central e a torre, no caso, este lá. E lá era a torre justamente onde o Zelador ficava, onde a Segunda Guerra Mundial, os, como diriam, os observadores ficavam aqui, na época de Calvino também soldados. Nós temos ali as duas maiores casas de, como se chama, casas de leilão famosas do mundo. A gente tem a Plaine de Plampalé, a Universidade de Genebra pro lado de lá, Parque Bon de la Treille. A gente tem o Museu Rats, que é também um museu muito antigo. Daí depois aqui o Auditório Calvino, que infelizmente esses tempos vêm estando fechados, mas que é um lugar maravilhoso. John Knox pastoreou ali, Calvino ensinou ali. Podemos também ir agora para aquele lado lá. Tem muita história aqui, né, Igor? Muita, muita história. De repente a gente pode... Ali, aquele prédio cinza ali pontudo é a casa Mesontavelle, é a casa ainda em estado mais antiga da cidade. Ela é de 1.400, para você ter uma ideia, né? E ali tem um museu, ali em cima é gratuito, porque 80% dos museus em Genebra são gratuitos, eles encorajam muito a questão da cultura. Ali, justamente, bom, ela foi reformada um pouco porque houve incêndio, mas você tem uma maquete em tamanho assim, tipo, bem grande, Todo um andar da cidade de Genebra nessa época pré-reforma com os monumentos do Vaubon. Daí, ali na frente, a gente tem onde começou o Comitê da Cruz Vermelha com o Comitê dos Cinco. Ali, seguindo, a gente tem a Casa de Calvino. A minha esposa está muito risada porque eu falo aqui é a Fonte de Calvino, aqui é o Lampadário de Calvino, aqui é a Casa de Calvino. Dela falar aqui é a Árvore de Calvino, né? Mas, realmente, toda uma história ali. A gente chega na Igreja da Pelissri, que foi uma das primeiras igrejas evangélicas da cidade, que começou, obviamente, a Medinebra 200 anos atrás. Então, a gente pode falar da época reformada, a gente pode falar da era pentecostal, a gente teve pessoas como Charles Finney e outros que chegaram a pregar ali, então é muito interessante você pegar toda essa história do cristianismo de uma maneira até grande, abrangente, porque é muito, muito importante tudo o que aconteceu aqui. Tom Blumer, que foi um dos fundadores da Universidade das Nações com o Lauren Cunningham, ele diz que aqui é um lugar onde a herança dessa terra é realmente você transformar as nações a partir daqui, que tem algo a se conectar e aprender aqui. Aqui nós temos o Museu da Reforma que está fechado até 2023, mas que a partir do ano que vem será aberto, vocês vão poder vir para a gente poder fazer um tour da reforma bem legal e completo lá e eu acho que vou parar por aqui, que ainda teria muito o que dizer, mas já é um bom começo. Igor, para a gente terminar aqui, a gente falou tanto, falou de tantos lugares, de tantas coisas importantes, você pode ter tantas e tantas mulheres que foram importantes também ao longo dessa história. Tem alguma mulher que você pode aqui falar para a gente rapidamente, ressaltar a importância que elas tiveram também ao longo dessa história? Ah, tem muita. A gente pega de Catarina Vambora, a gente pega Margarita de Navarro, a gente pega Idelet de Burr, que foi a esposa mesmo de Calvino. Idelet de Burr, Calvino, quando ele foi expulso da cidade, porque Calvino não foi tão simples assim. Ele chegou dois anos, se instalou aqui e ele e Guilherme Faré era tão radical que o conselho da cidade protestante falou, vocês são muito radical e empurraram eles fora da cidade. Calvino foi para Estrasburgo, chegou em Estrasburgo, ele conta, falou que foram os melhores anos da vida dele. Durante três anos ele pastoreou os protestantes franceses lá e ele conheceu a esposa dele, Idelet de Burr. Voltaram para cá depois que a Genebra reconheceu o erro e chamaram ele de novo, e quando ele volta para cá, essa ela poderia muito bem dizer que não, mas ela vem, ela segue, infelizmente eles não têm filhos, ela morre com, eles ficam nove anos casados e ela morre, e depois disso ele fica vinte e cinco, vinte e cinco anos exercício no ministério aqui. Então é muito interessante a gente pegar essa parte porque se não fosse o apoio, se não fosse o trabalho, o cuidado dela, Calvino não poderia ter feito nada. Catarina Vambora, não vou nem falar que ela é uma das minhas preferidas. Lutero, acho que eu não teria vendido nem um terço, nem um décimo dos livros dele, porque ela é um excelente escritor, mas não era o melhor comercial. E ela era aquela mulher virtuosa da Bíblia que realmente fez com que o ministério desse provavelmente crescesse. E tantas outras, valeria a pena a gente fazer um só sobre questão das mulheres. A gente vai gravar um aqui uma vez, só o tour, só da reforma, só para falar de mulheres. Maravilha. Então fechado, combinado, essa conversa aí para você da Rádio Transmundial mais para frente. Igor, obrigado mais uma vez para a gente conversar aqui e falar sobre isso aqui. Abração e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.